E o Jornal VIP está de volta agora. É a informação na hora do seu almoço. E já estamos recebendo Douglas Tedesco. O Douglas que está lançando um curso de oratória no município de Tijucas, mas abrangente para todas as pessoas da região. Douglas, boa tarde. E realmente falar de oratória é uma das coisas que parece que todas as pessoas precisam, né? Exatamente. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos que nos assistem. E oratória já é comprovado, né, gente? Vários estudos já apontam que é o maior medo das pessoas, Júnior. As pessoas têm mais medo, por exemplo, da questão da oratória do que da morte. A gente ouve, ah, eu tenho medo de morrer. Não, gente, já é comprovado. O medo da morte é maior. O medo de falar em público, aliás, é maior do que o medo da morte, sabe? E isso faz um tempo já que eu levantei esses dados, aí agora com esse curso fui ver novamente, pois continua essa situação ainda valendo, ainda em voga, tá? Douglas, vamos falar. Curso de oratória. Muitas das pessoas ainda nem sabem o que significa oratória. Isso. E até muitas vezes é um termo que a gente pensa bem antes de usar, né? Por isso que a gente coloca oratória e apresentação em público, porque daí a pessoa passa a ter uma noção realmente do que se trata, né? Mas oratória, né, gente? Nascido lá na Grécia Antiga, nada mais é do que o ato de falar bem em público, de conseguir conquistar esse público, conseguir passar aquilo que você deseja com algum objetivo para um público, para uma massa, o que não impede também, né, de conversas particulares, individuais, que eu não aplique as mesmas técnicas. E acho que a maioria das pessoas, quando você fala em oratória, elas acabam achando que é para justamente dar uma entrevista, que é para estar aqui falando com as pessoas, mas a oratória, ela é muito abrangente. Vai desde salas de aula, salas de reuniões e por aí vai, né? Exatamente. A gente tem uma gama imensa, né, das oportunidades que você vai precisar. E é aquela situação, quando você menos espera, lá alguém pede para você conversar, para você dar um recado, um simples comunicado. E para quem tem medo de falar em público, né, essa situação do simples comunicado já vai ser algo realmente grandioso, algo muito temeroso. E esse curso vai preparar para isso. Então, realmente, né, professores, quem está iniciando na área da comunicação social, que vai precisar ter esse contato, é ideal. Aquelas pessoas que fazem reuniões com frequência, né, e simplesmente para quem quer ter oportunidade, né, de cargos maiores, realmente oportunizar dentro do seu currículo, né? Essa experiência, gente, vai fazer toda a diferença. Douglas, a gente vê, principalmente a juventude hoje em dia, assim, fazendo esses vídeos e tudo mais. Mas quando é chamada para fazer uma rápida apresentação, eles acabam travando. Estão acostumados, de certa forma, com as telinhas, de celular, principalmente, mas quando se depara com uma situação onde tem público, travam. Por que isso acontece? Exato. Gente, isso acontece, tem um mecanismo, né, e até um mecanismo de defesa, né, do nosso organismo, que é a questão do julgamento. Nós, realmente, temos receio desse julgamento, né? O que será que vão pensar sobre mim, né? Será que está ideal o meu cabelo, a minha roupa, o meu tom de voz, a velocidade com que eu estou falando? E isso tudo acontece em questão, assim, de milésimos de segundo. E é tudo inconsciente, não é nada consciente. Isso. E aí, pronto, já é uma barreira imensa. E tem pessoas, realmente, que sofrem com um trauma terrível sobre isso. E a nossa ideia, realmente, através de situações psicológicas, é quebrar um pouco, mudar esse comportamento, mudar essa percepção. Então, vai ter muita questão psicológica, mas muita questão técnica a ver com a fala, com o aparelho, realmente, né, da nossa voz. Bom, Douglas, a gente está vendo aqui curso de oratória e apresentação em público nos dias 23, 24 e 25 de julho. Ou seja, não é só aquela aulinha rápida que vai lá e simplesmente foi, aprendeu, aprendeu, não aprendeu, não aprende mais. Exato. Não, a gente tem um grande diferencial, né, nesse curso que eu já aplico há muitos anos. Já apliquei aqui em Tijuca, já apliquei em outras cidades, já apliquei para universidades como a Univali, em Itajaí, em algumas turmas, né. E a gente vem, novamente, reformulando, sempre atualizando esses conceitos, claro, porque ele tem muitas práticas. Porque o que adianta, realmente, eu aprender na teoria e não conseguir praticar nenhum conceito desse? Como é que eu vou saber, realmente, se eu estou apto para alguma situação, né? Então, nesse sentido, a gente tem a aplicação, né, logo em seguida desse conceito, né? Várias dinâmicas, várias situações, né, que vão, realmente, poder proporcionar a sua fala, o seu momento com o público, porque cada um é individual. Então, a gente consegue otimizar, fazer aquele diagnóstico e otimizar o que você tem de melhor, realmente, para você ser o orador que você é e potencializar isso tudo. E nem tudo que a gente está falando aqui depende apenas da voz. Às vezes, o pessoal está achando que oratória é a sua voz. Mas a gente vê aqui, linguagem corporal, o próprio preparo vocal, mais a interação com o público. E acho que, talvez, um dos principais, que são técnicas e improvisos. Exatamente, né? A gente precisa saber improvisar, né? Porque a gente não sabe... Poxa, eu tinha que falar... Ou contava com algum recurso. É o que mais acontece. Eu contava com algum recurso ali na hora e esse recurso não vai poder ser utilizado. O que eu faço, então, com isso? Nem sempre tem uma apresentação, né? Exatamente. Então, o que eu faço nesse momento, né? Então, você vai saber lidar com isso, vai saber improvisar. A voz, gente, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta, né? E não precisa ser, né? Muita gente acha, ah, porque eu não tenho uma voz boa ou eu não tenho dicção. Gente, isso é um detalhe. É, sim, possível de trabalhar isso tudo nesse curso de oratória. E aí, a gente também, né? Coloca alguns acompanhamentos, a gente dá mais algumas indicações além do curso, para a continuidade, né? Efetiva desse trabalho. Mas é uma série de ferramentas, é um combo, é um conjunto que a gente desperta nessa oportunidade. Bom, é para todos. Quem quer participar, pode. Exatamente. Ele não é focado, gente, em nenhum público, né? Como o Júnior bem colocou aqui no começo da nossa entrevista, ele é geral. Todas as dicas, todas as técnicas vão servir realmente para todo tipo de público, para quem tem qualquer objetivo, tá? Em três dias, né? Porque a gente tem o conceito, tem a prática. Então, não é aquele curso monótono que eu vou ficar ouvindo. Nossa! Não. Longe disso. Assim como eu sou professor, eu já fui e sou aluno e sei, gente, o quanto isso é ruim, o quanto isso não é nada atraente, tá? Então, é pelo contrário. A gente ouve um pouquinho, né? Público também, fala também da sua contribuição e age porque a gente aprende é na prática. Prática faz toda a diferença. E tem uma taxinha para todos que querem participar. Exatamente. Essa taxinha, gente, já inclui a questão do certificado, né? Para quem precisa na questão de horas complementares ou simplesmente, né? Para comprovar que tem mais esse adendo aí, esse poderoso adendo aí ao seu currículo, né? E também, né, gente, tem a questão ali no último dia, a gente tem um Coffee Break também que está incluso também já nessa taxa, né? Que é uma taxa, né? Bem mínima, tá? Realmente para a gente poder manter, para a gente poder dar essa aula. Então, a gente vem com essas taxas realmente promocionais para oportunizar essa formação aqui em Tijucas. Douglas, para fechar, reforce aí as datas, local e valor. Perfeito, vamos lá. Então, dias 23, 24 e 25 de julho, já, né? Próxima semana, terça, quarta e quinta. São três dias seguidos, realmente, para a gente poder evoluir bastante. Das 7 da noite, 19 horas, até as 10 da noite, 22 horas, no polo da Unia Selve aqui em Tijucas, tá? No polo da Unia Selve aqui em Tijucas, então, a gente tem a sala climatizada, no último dia vai ter Coffee Break, tem recursos tecnológicos, né? E a gente vai aprender, né, de uma maneira diferenciada a potencializar todas as suas ferramentas, a desbloquear isso tudo para você realmente fazer apresentações incríveis para quem você precisar. Então, fica o nosso convite aqui, realmente, para você otimizar quem você é através da oratória com a nossa oportunidade. Bom, quem não se inscreveu, pode se inscrever. Mais detalhes daqui a pouquinho já está liberado ali no vipsocial.com.br. Douglas, obrigado pela participação. Obrigado e até a próxima.